Tuas amigas muito atrevidas Foram curtir uma noite no bailão Uma prefere jogar bumbum pra cima A outra se amarra e taca a rabá no chão É a Keisha e a mina lançando esse hitzão Vem, 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 mexa, não vem Não perde a coordenação Vem, vem, mexa o ombro e não perde a coordenação Toma pul, toma pul, toma pul, toma pul, toma pulinho Toma pul Fala oi Fala oi Fala oi Fala oi